Aê DJ Pablo RB, dá no tiro na concorrência Mulher vem aqui pro baile que a sequência é o toma, toma Vem mulher fuder com os cria que a sequência é o toma, toma E aê Tepal, toma, e aê Tepal, toma Vem mulher não finge pro bonde, nós sabe treca valona E aê Tepal, toma, e aê Tepal, toma E aê Tepal, toma, toma, toma E aê Tepal, toma, e aê Tepal E aê Tepal, toma, e aê Tepal E aê Tepal, toma, e aê Tepal 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau